Defesa cogita adiar depoimento de Bolsonaro a PF, dizem fontes. Ex-presidente também foi intimado a depor no mesmo dia sombra e disseminar fake news sombra às urnas eletrônicas em conversas com o empresário. A defesa do presidente Jair Bolsonaro, PL, cogita adiar seu depoimento no caso das joias, marcado para o dia 31 de março. Se não tiver acesso total ao inquérito, disseram fontes a CNN. Na terça-feira, 22, Jair e Michele Bolsonaro receberam a intimação, mas seus advogados reclamam que até agora não conseguiram ter acesso à integralidade do inquérito. Não vamos transigir o melímetro no direito de defesa, disse uma fonte. Vídeo, Bolsonaro sombra e mensagem enviada a empresário contra a STF. Mandei, qual o problema? Data YouTube vídeo igual 500px, data YouTube 8 igual 281px, data YouTube U igual política, data YouTube play igual, data YouTube multi igual zero, data YouTube ID igual, YYW underline zunx, o acesso aos autos foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, apenas pessoalmente, mas ao chegar ao cartório, os documentos não estavam lá, relatam os advogados. A reclamação é a mesma da defesa de Mauro Cid, ex-assessor do presidente. Além de Bolsonaro e Michele, o ex-assessor, seu pai, o general Mauro César Lorena Cid, e outros envolvidos foram chamados a depor ao mesmo tempo. A estratégia da Polícia Federal, PF, é evitar que eles combinem versões. Bolsonaro já prestou depoimento uma vez no caso das joias em Guarulhos, quando o inquérito ainda corria em primeira instância. Michele nunca falou em juízo sobre o assunto. Bolsonaro também foi intimado a depor no mesmo dia sombra e disseminar fake news sombra às urnas eletrônicas em conversas com o empresário. A defesa diz que não teve acesso total ao inquérito.